João viu E no meio dos sete castiçais Um semelhante ao Filho do homem E quem era este homem? Era Jesus de Nazaré E não era um sódio Era a realidade Tu ouviu a cidade santa É para a gente que está sendo preparada E quem tem ouvido e não sabe O que o Espírito nos faria e reina Jesus Cristo está no nosso E tem glória pra que tu me enxerga João viu E eu também espero ver Do que foi sorteio Ele viveu E a morte Ele venceu E quando Sua vida ocorra Ele nos concedeu Mas não era um sódio Não Era a realidade João viu João viu A cidade santa E é para a gente que está sendo preparada E se você tem ouvido Jesus ouça Porque o Espírito diz A igreja Jesus Cristo está voltando Está voltando Está voltando E não era um sódio E não era um sonho E não era um sonho Era a realidade João viu A cidade santa É para a gente que está sendo preparada E quem tem ouvido e não sabe O que o Espírito diz A igreja Jesus Cristo Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Com os reis de toda cidade Até os reis de sempre louvar E no céu Eu já estou com tanta saudade Ele então canta, meu povo Alegra, meu povo Que a festa não vai acabar Porque quando o fim dar na terra No céu vai Só quem tem certeza que no céu vai Então canta, meu povo Se alegra, meu povo Que a festa não vai acabar Mas quando o fim dar na terra No céu vai continuar Eu já estou com tanta saudade 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 Eu já estou com tanta saudade